Fala pessoal, tudo bem? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra responder uns membros do canal que eles perguntaram umas coisas que eu demorei um pouco pra responder, mas assim, o Guilherme de Almeida ele fala aqui ó, boa noite, e poderia me dizer como eu consigo mais fragmentos de energia de higiene? Então, tem algumas formas de você conseguir, primeiro é no grampo, né, você gastar dinheiro e comprar os fragmentos e aqui ó, no comércio, centro comercial, você consegue comprar aqui ó, as coisas, você troca recursos, né por exemplo, que nem eu tô fazendo aqui ó, eu tô comprando as coisas aqui, né, com recursos e daí aqui ó, por exemplo, tá vendo aqui ó, fragmento de higiene ó, aqui eu consigo comprar só que não é sempre que ele vai aparecer pra mim, entende? então aqui é uma das formas de você fazer, daí você tem que dar sorte também de aparecer ó agora já não apareceu na segunda rodada aqui ó, no caso, né então, já complicou minha vida aqui, então aqui eu já não consegui comprar fragmento de higiene e vamos ver aqui ó, essa parte de cima aqui ele só vai trocar recursos, no caso, né e você tem que tomar cuidado pra não gastar teus recursos, digamos assim, que tão mais escassos no caso, é pra... pra comprar coisa que você já tem muito, então você tem que se atentar a isso daí você consegue ver lá no teu... nesse... nesse... na... no teu inventário, né, no caso que seria aqui na maletinha, aqui você consegue ver aqui nos teus recursos essas coisas que eu tava comentando, o que que você tem mais, o que que você tem menos e, enfim, aqui ó, que nem eu tava falando aqui ó, no comércio daí, por exemplo, você vai vindo aqui, daí você vem aqui ó, e gasta mil diamantes ainda e você consegue fazer três compras no dia então aqui ó, comido eu tenho bastante, que no caso é o trigo, né mas eu tô... eu tô escasso em óleo, então eu não vou gastar óleo eu vou comprar mais essas outras coisas aqui, ó e... aí foi, né então, comprei... ó, apareceu mais um fragmento de higiene aqui beleza então, é outra forma de você conseguir você vem aqui ó, no diamantinho, e clica nele aqui aqui ele vai te oferecer, né, as coisas pra... pra promoções daí aqui você procura nos teus pacotes aqui, ele vai aparecer alguma coisa relacionada a higiene aqui pode ver que ele tá baixando aqui, ó, ele tem um monte de pacote pra te oferecer e você pode comprar aqui, né daí só que é no grampo e... se você tiver dinheiro aí se for te fazer feliz, vai em frente então, beleza aqui, respondendo o Guilherme, então e agora o Lázaro perguntou ganha dinheiro com esse jogo? cara, é assim é... você gasta dinheiro com esse jogo é mais assim, pra ganhar dinheiro a única forma de você ganhar dinheiro com esse jogo digamos assim é... você, digamos assim upando uma... uma... uma base bem alta e depois você tentar vender ela é a única forma de você ganhar dinheiro mas assim, não... não... ele não monetiza se é isso... essa é a tua questão, né é... não existe, digamos assim uma tarefa que você faça que você consiga ganhar dinheiro com ela ele é um jogo recreativo, digamos assim aqui, ó o Jorge perguntou sou base level 20 como comerciantes será que o plano de suprimento de armas vai me ajudar a subir a base mais rápido? assim, tudo que você injetar dentro do jogo no caso ele vai melhorar, né digamos assim se você bota dinheiro lá você sobe muito mais rápido do que o... do que o normal e daí, ó pois estou em dúvida se pego o plano de desenvolvimento de armas ou da minha classe para saqueador ah, então é o seguinte você está querendo comprar aquele esquema do... do... para você poder liberar o VIP, né que no caso tem aqui essa loja VIP isso daqui é comprado você vai ter que gastar dinheiro para desbloquear ela desbloquear daí você vai ter que obter aqui essas medalhas VIP olha, cara esse negócio aqui ele desbloqueia os dois prédios para você que são bem estratégicos, né vamos dar uma olhada aqui, ó nas construções agora eu não vou me lembrar onde que é mas eu sei que aqui, ó em eletricidade tem aqui, ó esse solar power plant é uma placa solar ele vai, digamos assim carregar a tua energia melhor eu já upei todos os prédios para mim só falta essa mas é que eu não comprei o plano, né o plano VIP e... deixa eu ver o que mais que você pergunta então, como eu te falei e daí é assim eu recomendo que quem está começando comece como fazendeiro como como que é que chama como como farmer, né que aí no caso você consegue ver aqui, ó manual da profissão ah, não é aqui é aqui, ó é em classe ah, então aqui, ó você vai começar como camponês por quê? porque ele colhe muito mais rápido certo? e ele vai ter que gerar muitos recursos para você upar mais rápido certo? aqui o saqueador já é, digamos assim quando você está com a tua base toda upada daí você coloca ela lá como saqueador para você atacar os outros com mais força que aqui ele vai se você clicar aqui, ó ele vai te mostrar aqui ó ele mostra aqui, ó para você o que que ele é mais forte o que que ele é mais fraco ó então no assalto de cerco a carga das tropas é mais 150% daí aqui, ó ele durante o ataque à cidade 40% dos soldados mortos se transformam em soldados feridos então você fica mais forte para a guerra aumenta a velocidade de recuperação de feridos aqui já o camponês ele já tem a sua particularidade, né por exemplo durante a coleca carga das tropas mais 100% então, assim, isso daqui para segunda-feira é muito bom coleta eficiente mais 50% armazenamento protegido aqui se alguém te ataca você já não perde tanta coisa ó, o centro de produção ele vai aumentar mais lá vai melhorar e o comerciante digamos assim é quando você tem uma base muito grande digamos assim ah, eu não quero mais não quero mais ser saqueador não quero mais guerrear vou ser um comerciante e vou criar várias fazendinhas para mim quando, digamos assim a tua fazenda lá a tua base principal é comerciante a tua fazenda é comerciante também você consegue mandar recursos da base maior para a base menor e vice-versa então, essa que é a particularidade do comerciante aqui, né daí ele tem aqui suas particularidades a economia de mercado que é o que a gente estava comprando lá dos fragmentos de higiene que foi falado para o Guilherme, né e daí, assim mercados financeiros também você consegue fazer comércio, né e o construtor é para você upar mais rápido eu falo na minha opinião eu já fui construtor já fui camponês e já fui saqueador eu acho que também já fui comerciante mas é enfim o que que me upou a base ser camponês e depois virar saqueador que daí eu ataco os outros e roubo recursos, né então, assim ele pergunta aqui pois estou em dúvida se o plano se você pega o plano de desenvolvimento de armas ou outro da minha classe de saqueador aí você vai ter que escolher, né e lembrando que esse negócio aqui você só consegue digamos trocar ele ou você digamos como que eu explico ou você gastando dinheiro para trocar a tua profissão ou você vai completando umas missões aqui, ó que daí ele vai te liberar um voucher para você trocar de profissão eu não me lembro aqui onde que é o lugar que mostra aqui isso mas é que como eu já upei muito a base eu já ganhei todos os prêmios, né então é isso aqui, ó durante o evento estou na classe de comerciante se eu troco para a classe saqueador assim é o que eu te falei você vai melhorar digamos assim vai piorar em algumas coisas vai melhorar em outras você tem que você tem que ponderar e ver o que compensa para você você quer mesmo atacar os outros você tem força para aguentar o tranco porque assim minha base aqui está bem alta cara tem base que tipo eu nunca vou conseguir ganhar dela porque os caras são uns dinossauros entende e já faz uns dois anos que eu jogo então eu acho que tem gente aí que está muito tempo na caminhada e tem muita muita força para lutar e daí é caso eu troque para saqueador é aí é a tua questão você que vê não posso falar faça isso porque senão eu falo para você fazer isso daí você fala nossa mas que bosta ficou pior do que tava daí você vai acabar me culpando então é você que tem que tomar essa decisão é o que eu te falei se você tem a base digamos assim 20 você está upando segure mais um pouquinho a hora que você estiver lá na 23 24 você troca para saqueador que daí o que você vai ter força você vai ter força para atacar as pessoas que são mais fracas que você digamos 22 enfim você ataca os mais fracos porque quando você chegar na 25 eu recomendo sempre que você ataque as pessoas mais fracas para você não tomar uma invertida você vai para matar e acaba morrendo então tem que tomar cuidado com isso deixa eu ver minhas dúvidas será assim o fornecimento de armas de 1 a 2 meses teria uma vantagem de sumir de level 20 para 22 de base mais rápido é o que eu te falei digamos assim você coloca o fornecimento de armas lá você vai gastar uma grana e o fornecimento de armas ele vai te favorecer isso e tem também a questão dos pontos VIP aqui que você consegue abrir mais prédios que vão te ajudar também na velocidade de upar e ganhar recursos entre outros então já que a minha classe é comerciante quando eu faço um ataque as minhas as minhas farms pegam muitos suprimentos ah então mas é que é assim se você colocar como saqueador você vai levantar muito mais muito mais porque assim você viu que aqui na classe ele fala aqui olha o saqueador o saqueador ele tem aqui no assalto de cerca a carga das tropas aumenta 150% se você ataca aqui como comerciante plano de logística economia ele não tem é menos 150% entendeu então assim se você já tem umas fazendas lá vire assaltador saqueador e vai em frente mas assim tome cuidado porque você vai perder digamos assim as habilidades de comerciante vai ganhar as habilidades de saqueador no caso seria melhor assinar o plano de suprimentos de armas que compra o pacote de herói para troca de classe é o que eu estava te falando ou você faz as missões lá para ganhar daí por exemplo ele fala up lá o hospital para nível tal daí você vai lá e upa daí você ganha uns vouchers lá uns negócios assim sem precisar gastar agora se quiser gastar a grampo gastar os os dinheiro aí daí é com você estou na dúvida qual seria melhor então é o que eu te falei eu consigo te explicar sim a parte a parte do jogo mas eu não posso te dar essa opinião do dinheiro você que sabe se realmente funciona esses suprimentos de armas assim claro que funciona digamos assim só que você tem que ver lá porque às vezes tem umas coisas ali que nossos caras te vendem mil diamantes por cinquenta barão é muito dinheiro coisa que às vezes você ganha jogando ali em meia hora tipo não vale a pena agora tem coisa que vale por exemplo você gasta cem pila ali e vira um VIP daí nossa daí vale a pena né então assim o Eder Araújo pergunta aqui também poderia me explicar nos seus vídeos como aumentar o valor destrutivo dos APCs então tem formas né primeiro é você upar aqui teus soldados você upando teus soldados você vamos ver aqui treinar você começa lá no baixinho nesse cara aqui nesses magrinhos aqui daí você vai subindo e cada um deles se você vir aqui e clicar nesse izinho ele vai mostrar os ataques daí você vai subindo ele vai ficando cada vez mais forte essa é uma forma de você subir a tua força e daí aqui ele vai mostrando ataque, defesa HP, poder velocidade de marcha carga e assim daí ele vai chegando aqui chega uma hora que você chega nesse 11 aqui então ele vai ficando muito forte e daí pra você conseguir fazer isso você tem que tratar com a tua base upada e tem que estar digamos assim com os níveis aqui altos também uma coisa que é legal você perceber aqui dentro do treinar aqui que quando você clica no izinho aqui ele vai te falar a força de ataque força de defesa HP e poder e a velocidade de marcha a velocidade de marcha é como o teu carrinho corre lá fora e assim ó você pergunta aqui também qual o prédio evoluir para aumentar o valor destrutivo então quando você chega na base 25 ele vai te dar alguns prédios estratégicos aqui ó que é esse cara aqui ó sala de guerra e daí você pode ver aqui ó na exclamaçãozinha ó poder então a defesa dos guerreiros aumentou 30% ataque dos guerreiros 30% então aqui ó também tem esse cara aqui sala de agendamento de combate aqui também ele vai aumentando e tem os prédios estratégicos né tipo eu já deixei esses prédios aqui que é só da de combate daí você consegue ver aqui a velocidade de combate do guerreiro tem vários prédios aqui daí aqui esse prédio aqui em especial é pra você atacar os Wendels né aí tropas mobilizadas ao reunir o ataque do participante aumenta 26% e esses prédios são estratégicos de guerra mesmo ó centro do atirador também a velocidade de combate do atirador 250% aqui ó sala de guarda resistência tática aumenta também e outra coisa pra você aumentar mais ainda quando você vai digamos lá fora ah eu vou lutar quando você vai lutar você pode fazer o seguinte você tá aqui né vou atacar alguém você clica na tua base aqui ó e vem aqui ó bônus de base dentro do bônus de base você vai vir aqui em bônus de ataque e usar 250 250 diamante daí você tem o teu bônus de ataque aumenta em 20% por 12 horas e aqui a defesa também é a mesma coisa então é mais uma forma de você aumentar outra como que você faz também pra aumentar você coloca arruma teus teus negocinhos aqui ó teus teus itens aqui e daí você monta teu apc forte por exemplo chega uma hora que você consegue montar aqui a lâmina venenosa deixa eu ver onde que ela tá acho que tá aqui não aqui e daí essa daqui deixa teu apc muito forte ó daí de um ganos ele aumenta pra caramba aqui ó a força entende então é outra forma e também você migrar aqui por exemplo ó aqui eu tô com um guerreiro no outro lá eu tô com um carro o carro é o mais fraco digamos assim mas ele é o mais rápido e daí por exemplo também outra coisa você pode aumentar digamos assim a tua é a tua tua pesquisa né e a pesquisa também aumenta bastante a tua tua força então é é isso eu peguei todas as perguntas aqui do pessoal eu demorei um pouco pra responder porque eu tô meio ocupado aí esses dias mas assim vão mandando perguntas aí que daí eu faço um vídeo de volta e respondo todo mundo beleza se você tá gostando aí cara participa do canal aí se inscreve né e deixa um like e fechou então é isso valeu pessoal até mais tchau 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 tchau